Foi realizado na Itália o encontro dos ministros de pesquisa dos países do G20 e o Brasil foi representado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. O ministro se reuniu com várias autoridades e participou de discussões sobre transformação digital e recuperação econômica pós-pandemia. Marcos Pontes ainda falou sobre o avanço das pesquisas brasileiras voltadas ao combate da Covid-19. Chafiada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a missão brasileira se reuniu com instituições não governamentais e representantes de governos estrangeiros, além de realizar visitas técnicas a institutos e centros de pesquisa instalados na Itália. É sempre muito bom representar o nosso país num evento tão importante e trazer novidades do país e também colher e compartilhar dados com outros países, com informações de outros países, de forma que a gente possa ter uma cooperação que seja valorosa para o país, em termos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e que eu falo sempre qualidade de vida para cada um dos brasileiros. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações participou de painéis de discussão sobre inteligência artificial e cooperação científica com outros países e apresentou as experiências brasileiras em temas como internet das coisas, empreendedorismo e transformação digital. Eu falei em dois dos painéis. No primeiro painel, eu falei a respeito de transformação digital do ponto de vista de recuperação do país. Isso foi um ponto bastante importante e tem sido bastante tratado. No segundo painel, eu falei mais em relação ao painel, era a respeito de transformação digital na sociedade e eu procurei focar um pouco mais na parte de educação, necessidade de formação profissional dos jovens no futuro, cenário que eles vão encontrar a partir da transformação digital.